Oi gente, maravilhosas da minha internet! Oi meus anjos, minhas anjas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e é o dia que a gente aborda assuntos assim um pouco mais importantes, né? Normalmente na quinta-feira aqui no canal da Mendy é o dia que eu falo sobre comunidade LGBT, sobre alta aceitação, sobre muitas coisas que eu posso compartilhar da minha vida com vocês. Todos os outros dias aqui do canal tem vídeo também, então depois você dá uma olhadinha que eu vou compartilhando um pouco do que eu tô vivendo, né? Eu faço bastante vlog, eu tenho certeza que você vai gostar. Se meu olho tinha um pouco vermelho, um pouco brilhante, é porque eu usei alguma coisa? Não, é porque estou um pouco gripada, tá bom? Antes que vocês comentem, que vocês sempre pegam qualquer coisinha que tá diferente em mim e comentam por que ela tá assim. Tá respondido já. Cara, o vídeo de hoje é muito importante, deixa eu até pegar meu café, porque hoje é o dia da gente falar sobre super-heróis, né? Homem super-herói, até mulher super-herói, super-heroína, que fazem uma caridade por ficar com a gente, por namorar com a gente, por assumir uma relação com uma pessoa trans. Lembrando que eu vou falar no caso de uma pessoa trans, porque eu sou uma pessoa trans, né? Mas isso serve pra qualquer pessoa que está fora do padrão, assim, que a sociedade nos impõe. Eu adoro falar isso, que eu acho muito massa. Porque eu tenho certeza do que muito que eu vou falar aqui, você talvez também já tenha escutado na sua vida. Talvez você esteja escutando agora no seu relacionamento e você tem que dar um basta nisso. Você tem que dar um basta nisso, porque isso não é saudável. Mas antes de começar a falar, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscreva, se ajuda essa louca aqui a chegar aos 2 milhões de inscritos. Se você já é inscrito ou inscrita, um beijo também. Obrigada novamente por estar aqui me assistindo, compartilhando, comentando, que é muito importante, deixando o like, tá? Mas por que, Amanda, que você está gravando esse vídeo? Porque eu já meio que abordei esse assunto em outros vídeos, né? Eu sempre falo sobre isso. Mas é que, cara, eu recebo tantas mensagens da nossa família, porque a gente é uma família. Quem está aqui me assistindo, quem está aqui comentando, a gente é uma família. O que eu fico muito preocupada é que eu sinto que vocês precisam. Assim como eu também preciso, a gente tem que se amar mais. A gente tem que saber que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida e que ninguém pode dizer o contrário disso. Cara, vocês sabem que eu sempre falo muito sobre meus relacionamentos, sobre coisas que eu passei na minha vida, né? Sendo uma mulher trans. Porque foram tantos babados que eu podia escrever um segundo, um terceiro, um quarto livro só contando todas essas histórias. Mas é engraçado que sempre tem uma coisa que é incomum nela, sabe? Não todas, não 100%, mas na grande maioria. Muitas vezes, dos relacionamentos que eu tive, não que tenham sido muitos, tá? Mas eu posso dizer que algumas pessoas que eu tive relacionamento, que a gente firmou um namoro ali, as pessoas, por estarem namorando comigo, por tornarem esse relacionamento público, se achavam, sei lá, uma pessoa evoluída, né? Uma pessoa super heroína, um super herói. Porque ela está namorando com uma pessoa trans e ela está assumindo pro mundo, pra família, que está namorando uma pessoa trans. Isso é bacana? Nossa, é muito bacana. Realmente, é complicado você namorar com uma pessoa que você sabe que você, por estar namorando com essa pessoa, vai sofrer algum tipo de preconceito. Com certeza vai sofrer, porque a sociedade ainda é uma merda, vamos combinar. Mas a gente tem que saber que eu, eu sou uma pessoa, como qualquer outra, né? Então, tipo, amada. E daí, sempre que a gente meio que tinha uma discussão, sempre que a gente meio que brigava, não em todos os relacionamentos, deixa eu frisar aqui. Vou até frisar em um dos meus relacionamentos específicos, quando eu era bem mais nova. Isso me marcou muito e eu carrego até hoje. Sempre que a gente meio que brigava, sempre que a gente meio que discutia, sempre que eu não aceitava fazer o que a pessoa estava pedindo, a pessoa jogava na minha cara que, nossa, você nunca vai encontrar ninguém que vai te amar, que vai te aceitar do jeito que você é, porque você é uma pessoa trans. E você não quer fazer isso. Nossa, olha pra você, você é uma pessoa trans. Quem é que vai querer ficar com você se não for eu? E pra completar, naquela época eu ainda estava acima do peso e a pessoa juntava o fato de eu ser trans e o fato de eu estar acima do peso. Era comum a pessoa me chamar de, ah, sou a travesti gorda. Ela falava assim pra mim, ela falava assim e eu aceitava que a pessoa, porque até as outras pessoas falavam que se eu não ficasse com esse cara, nenhum outro cara ia gostar de mim. Então eu pensava comigo, não, tem que aceitar, é normal. Tipo, eu sou uma pessoa trans, a pessoa tá certa, né? Vou fazer o quê? Vou aceitar. Daí eu ia pro meu quarto, chorava no meu cantinho e no outro dia sempre a mesma ladainha. Por mais que eu me esforçasse, nada estava bom. Sempre a pessoa se colocava num pedestal se achando maioral por estar namorando comigo. Por se achar uma pessoa evoluída por estar namorando comigo. E de tanta gente escutando isso, a gente vai meio que sentindo que a gente não é nada, né? A gente vai se diminuindo. Cara, se naquela época que eu era bem mais nova, eu soubesse que não é bem assim, que eu sou uma pessoa como qualquer outra, que eu sou maravilhosa, que se essa pessoa não tá me fazendo bem, eu sei que vai ter outras milhares de pessoas que vão me fazer bem, eu já tinha no primeiro mês chutado o pé da bunda dessa pessoa e tocado a minha vida. Ai, como eu queria que tivesse pessoas que falassem isso que eu tô falando na minha época, porque naquela época não tinha, ninguém falava sobre isso. E eu acho que todo mundo tem medo de ficar sozinha, né? Porque o ser humano é feito para viver em comunidade, a gente precisa de interação com outras pessoas, a gente precisa amar e se sentir amada também. E aí quando a gente não tem autoconfiança, quando a gente não se olha no espelho e se ama, quando a gente não tem amor próprio, a gente acaba aceitando qualquer migalhinha de amor. A pessoa joga um pedacinho de amor, a gente vai ali, cata aquilo ali, porque é aquilo ali que a gente acha que a gente merece. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não merece migalhas. Você que tá assistindo esse vídeo e todo mundo, tá? Todo mundo é tão maravilhosa que a gente merece receber o amor completo. A gente tem que dar nosso amor completo, a gente tem que receber nosso amor completo. A gente tem que pensar, o que que vai me fazer feliz? O que que me faz feliz? E daí quando acabou o relacionamento, eu fui pra outro e meio que eu escutava as mesmas coisas. Eu meio que fui caindo na real e fui pensando, cara, se não tá bom você namorar comigo, se você acha que é um fardo namorar com uma pessoa trans, por que tá namorando comigo? Tem tantas outras mulheres aí pra você tá namorando. E eu me sentia às vezes tão sozinha, tão diminuída. Ficava mais feliz quando não tava perto da pessoa. Então pra que ter um relacionamento com uma pessoa que não tá me fazendo bem? Isso se chama relacionamento abusivo, né? Eu não digo assim que eu sou 100% desconstruída neste aspecto. Às vezes eu ainda acho que não só em relacionamento, amigos também e família. Às vezes eu ainda acho que, por eu estar expondo muito da minha vida, por eu falar que eu sou trans, por eu estar em um relacionamento com uma pessoa, eu sendo trans, eu meio que me sinto culpada se essa pessoa sofre algum tipo de preconceito, sabe? Então eu morro de medo. Às vezes eu sinto que eu tenho uma culpa muito grande de estar em um relacionamento com alguém, por eu ser trans, eu saber que o fato de eu ser assim vai trazer algum tipo de preconceito, algum tipo de situação chata pra essa pessoa. Só que esse tipo de coisa eu sei que eu tenho que tirar da minha cabeça, porque eu sei que é com muito tempo, com muito trabalho, muita evolução, né? O ser humano tá aqui nesse mundo para evoluir. Você que tá namorando uma pessoa trans, você que tá namorando uma pessoa fora dos padrões e torna esse relacionamento público e tudo mais, você não merece palmas, você não merece uma medalha de pessoa evoluída, você não merece nada disso. A partir do momento que você ama uma pessoa e você quer ter um relacionamento sério, quer ter alguma coisa com essa pessoa, você não faz mais o que sua obrigação do que assumir isso, né? Do que assumir esse relacionamento. Novamente, você que está assistindo esse vídeo, não aceite migalhas de ninguém. Você é perfeita, você é maravilhosa. Se a pessoa ficar jogando na sua cara, esse tipo de coisa vaza, porque eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que o fato de você ser do jeito que você é não vai importar nem um pouco. Então, galerinha, esse é o vídeo de quinta. Espero que vocês tenham gostado. Toda quinta-feira aqui um videozinho mais assim, cabeça, pra gente conversar, uma conversa bem íntima. O vídeo aqui toda segunda, terça, quinta, sábado, tá? Às vezes tem domingo também, sábado e domingo é dia de gameplay. Ajuda a Mandy a fazer se tornar real esses gameplays. Um beijo da Mandy e até o próximo vídeo. Tchau!